Música Salve, salve galerinha ligada aqui no nosso canal, o Landerman xD que vós fala Pessoal, hoje o vídeo vai ser um tanto quanto diferente, porque eu peguei um desafio aqui pra me tá fazendo essa espada do Minecraft E antes de tudo eu quero contar com vocês, com a colaboração de vocês Dá a espadada nesse like aí, rebenta esse like, se inscreva no canal E aciona o sininho que tá aqui no canto à direita, no superior ou embaixo Aciona ele que é pra vocês ficarem por dentro dos nossos vídeos assim que a gente postar Então, se vocês não fizerem isso, esse creeper aqui ó, ele vai explodir vocês aí do outro lado Brincadeira amigos, bora começar aqui Bom meus amigos, pra gente começar aqui, antes de mais nada eu vou pedir pra vocês baixarem duas imagens da internet Pode ser do Google mesmo Ou então você tira a print aqui do meu celular Que é esta imagem aqui do desenho Pra vocês estarem copiando em cima da madeira, depois que vocês demarcarem os quadradinhos E também vou pedir pra vocês pegarem essa outra imagem Que é da espada real no jogo, né, no game Por que que vocês vão precisar dessas imagens? Bom, essa daqui já colorida, vocês vão precisar na hora de tá pintando Porque você vai ter que ter a referência Pra você ver o que você tá fazendo, né Pra você não fazer nada de acordo, diferente, que senão vai ficar feio, né Então peço que vocês baixem essa imagem Ou então tira a print aqui da minha tela mesmo E essa daqui vai ser a mais essencial, pessoal Porque depois que vocês tiverem demarcado aí os quadradinhos As riscas com a régua, feitos os quadradinhos Vocês vão olhar pra essa imagem Pra copiar o desenho na espada, na madeira Pra até então, vocês poderem estar recortando Pra tá fazendo aí a pintura na mesma Então usem essas duas imagens de esboço Que ajuda bastante pra gente não tá errando e tá fazendo tudo bonitinho Amigos, pra tá realizando esse projeto aqui da espada do Minecraft Eu comprei uma placa de MDF Essa placa de MDF tem uma estrutura até boa Tá vendo aqui, ó Se eu não me engano, acho que ele é 5mm Não tô lembrado muito bem Mas é uma placa muito boa, que ela é resistente Entendeu? Pra gente tá fazendo a nossa espada E é isso aí, a gente usou uma placa aqui de 1m² Vocês podem estar comprando 1m² de MDF Aí eu vou precisar de uma régua Que é pra vocês estarem fazendo as riscas aqui no MDF O pincel O pincel é bom se comprar desse aqui, ó Que é um pouquinho mais reto Que ele é ideal aqui pra gente tá fazendo Tem um lápis aqui pra gente riscar o MDF pra fazer marcações E também a gente vai estar utilizando essa tinta aqui, ó Que é a tinta Acrilex É uma tinta aqui de artesanato, viu? Essas tintas aqui são bem baratinhas, ó 2,50 Então eu vou estar usando aqui pra fazer esse modelo de espada Tinta verde A... A branca E eu comprei... Não tinha marrom, então eu comprei essa beige Que eu vou misturar com preto Pra tá fazendo o marrom, né? Que é pra tá fazendo aí o cabo da espada E também a tinta preta Bom, eu tenho uma dica aqui pra vocês Que é essa... Essa base aqui acrílica Que é pra vocês passarem Antes de pintar Passa primeiro uma mão dessa base acrílica Porque a madeira, ela absorve a tinta Então, futuramente a sua espada vai começar a ficar desbotada Meio amarelada Então vocês passem essa base antes de tudo Passa a base, deixa secar E depois pinta Então tá aqui, amigos Como que eu fiz pra tá demarcando Primeiramente aqui pra tá fazendo o desenho da espada Assim como o esboço daquela figura que eu falei pra vocês Retirarem do Google Ou até mesmo de tá fazendo aqui o print screen da minha tela Então vocês vão fazer É... Vou usar aqui uma régua de 30cm Então vocês vão fazer riscas Pra formar esse quadrado aqui Então vão fazer a risca na largura da régua Ou do tamanho que vocês preferirem Em cada quadrado Vocês podem ver que cada quadrado aqui ó Ficou cerca de 3cm viu De espessura Mas se você quiser fazer uma espada maior Você pode fazer o quadrado de 5 Ou tanto que você quiser Vai... Dependendo dos quadrados aqui Do tamanho dos quadrados Vai ser o tamanho que vai ficar a tua espada Bom, eu achei que com 3cm Cada quadrado vai ficar num tamanho bom ó Vocês podem observar aí Então o que que eu vou fazer Primeiro Eu comecei a fazer as riscas Eu fiz 19 riscas no total De horizontal E depois eu vim Formei esse quadrado aqui ó Entendeu? 19 riscas subindo E depois eu vim só completando aqui na vertical ó Fiz Pra formar os quadrados As riscas Depois que eu fiz o quadrado pessoal Aí sim eu usei aquela imagem Que eu falei pra vocês lá no começo Que é pra começar a desenhar a espada Aqui nos quadrados Prestando bem atenção Direitinho aos detalhes É... Contem Se for possível Quanto quadrado que tem daqui Até aqui o cabo Entendeu? Aqui no caso no meu tem 19 Então eu fiz a conta lá do tamanho original E façam O desenho na madeira Depois que vocês fazerem o desenho na madeira É só vocês estarem recortando Aqui no caso eu já recortei Não mostrei pra vocês Mas eu utilizei aqui ó Uma maquita É claro que você vai ter que Ser maior De maior Pra tá realizando esse tipo de serviço Porque é bem arriscado Ou se você quiser também Um serviço mais simples E não tiver a maquita Vocês podem tá cortando aqui também Com uma serrinha de ferro Viu? Porém dá um pouquinho mais de trabalho Dependendo da espessura do seu MDF Aí vai dar bastante trabalho Então eu cortei aqui com a maquita Que foi bem rapidinho Então tá aqui amigos A espada já está cortada Vou tirar só algumas rebarbas aqui ó Com uma lixa de ferro mesmo Até mesmo com uma faca de serra A gente pode tá retirando essas rebarbas Depois a gente vai fazer o processo de pintura Bom amigos É importante lembrar que nesse processo da pintura A gente vai tá usando aquelas imagens Que a gente puxou lá no começo Lembra? Então utilize como referência A imagem original Então tá aqui amigos Como tá ficando a nossa espada É... Eu já passei aquela base Que eu falei pra vocês É... Base de tinta acrílica né Branca Que é pra dar um fundo branco Pra ficar até melhor pra pintar E essa base vai proteger futuramente A tinta na madeira né Não vai ficar com aquela aparência de envelhecida E futuramente também a tinta não vai ficar Meio amarelada Então tá aqui ó Fiz alguns testes de tonalidade do tom verde Então é isso aí Vou ver se eu consigo tá acabando aqui Pra mostrar pra vocês De longe parece preto né Mas na verdade é verde Isso aí amigos Olha como tá ficando Já contornei todo dia a lâmina Agora Já dei alguns retoques aqui no meio também Com o verde mais clarinho Agora eu vou ter que fazer depois um verde Com bastante branco Que é pra passar na lâmina Pra ficar um verde bem clarinho Uma tonalidade bem clara do verde E depois eu vou fazer também o cabo aqui ó E é isso aí Daqui a pouco a gente já vem com ela Pronta aqui pra vocês Então tá aqui meus amiguinhos O resultado final da nossa espada do Minecraft É... Eu deixei ela em cima da mesa Do lado desse vaso aqui Que é pra vocês verem E como que ela ficou em relação ao ambiente Cara ela ficou demais Nossa superou minhas expectativas Ó Deixei perto do vaso aqui Pra vocês conferirem Cara ela ficou muito linda Ó Ela também ficou bem resistente Porque o MDF é É... É... Bastante espesso né Tem uma espessura muito boa Então é isso aí meus amigos Amigos aí do outro lado da tela Peço a colaboração de vocês Deixa seu like Se inscreve no canal Aciona o sino Que é pra vocês ficarem por dentro Dos nossos vídeos Assim que a gente postar Pra garotada nova aqui do canal Tem vídeo de eu jogando aqui Minecraft Eu sou bastante noob no Minecraft Peço a colaboração de vocês Deixa o comentário aí Que pra me ajudar Pra me aprender Grafitar Pra me aprender Esse universo do Minecraft Que eu... Há tempos era pra me ter me interessado Mas porém agora Com essa versão de PS4 Eu tô jogando com meu irmão E tô gostando muito Então tá aqui ó Só pra vocês verem A espessura da espada Ficou muito bonita Bem resistente E é isso aí amigos Se inscreva no canal Dá uma força aí Pra gente bombar E espanca de espada Esse like aí E é isso 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 aí